Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Parei meu carro no sinal, ela me deu bola Vou arrumar o jeito de falar com ela agora Peguei meu celular, cheguei no carro dela Ela me atendeu e eu já tô nos braços dela Fazendo amor, do jeito que eu imaginei Lá no sinal quando ela olhou Fazendo amor, do jeito que eu imaginei Lá no sinal quando ela olhou Diário sorte pra mim tem que ser natural Tem que ser perfeito do começo ao final E eu, deus da toa, que sou do carro ligado Continuo o mandão junto com o Becker e o Ronaldo E eu tô feliz, eu tô legal Tá faltando algo pra mim, eu sou geral, geral, geral Parei meu carro no sinal, ela me deu bola Vou arrumar o jeito de falar com ela agora Peguei meu celular, cheguei no carro dela Ela me atendeu e eu já tô nos braços dela Parei meu carro no sinal, ela me deu bola Vou arrumar o jeito de falar com ela agora Peguei meu celular, cheguei no carro dela Ela me atendeu e eu já tô nos braços dela Fazendo amor, do jeito que eu imaginei Lá no sinal quando ela olhou Fazendo amor, do jeito que eu imaginei Lá no sinal quando ela olhou Segura, que eu imaginei Lá no sinal quando ela olhou Diário sorte pra mim tem que ser natural Tem que ser perfeito do começo ao final E eu ando da toa, que sou do carro ligado Curtindo o mandão junto com o Becker e o Ronaldo E eu tô feliz, eu tô legal Tá faltando algo pra alegria ser geral, geral, geral Parei meu carro no sinal, ela me deu bola Vou arrumar o jeito de falar com ela agora Peguei meu celular, cheguei no carro dela Ela me atendeu e eu já tô nos braços dela Parei meu carro no sinal, ela me deu bola Vou arrumar o jeito de falar com ela Agora peguei meu celular, cheguei no carro dela Ela me atendeu e eu já tô nos braços dela Fazendo amor, do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou Fazendo amor, do jeito que eu imaginei Parei do carro no sinal, ela me deu bola, vou arrumar o jeito Peguei meu celular, joguei no carro dela, ela me atendeu e eu já tô nos braços dela Fazendo amor, do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou Fazendo amor, do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar, eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar